fala aí pessoal mais um vídeo para o nosso canal motorista leandro ferreira atendendo a pedidos hoje nós estamos fazendo um make of das gravações do canal motorista leandro ferreira para você matar curiosidade às vezes você imagina o nosso leandro faz uma gravação de tanta qualidade parece que tem uma estrutura enorme não tem tudo que eu tenho aqui apenas um aparelho de celular e eu faço aqui toda a criação ea arte no programa que nem master é um programa excelente muito bom profissional ou sem profissional nós fazemos aqui toda a criação inclusive agora eu estou terminando aqui uma homenagem a aviação nossa senhora da penha e eu agora vou colocar o áudio já fiz toda a criação do vídeo e agora você está colocando o áudio para que você esteja acompanhando comigo o programa está aqui né e agora eu vou colocar o áudio muitas vezes a gente consegue gravar às vezes de primeira mas muitas vezes você tem que tentar uma duas três quatro e quando fica bom você tem que escutar para ver se as palavras estão sendo assim bem pronunciadas sempre rola aquela dúvida mas essa palavra tá dando para mim mesmo aí você volta de novo para refazer até ficar bom é isso é autocrítica né e o pensamento de fazer sempre algo de melhor qualidade possível dentro do recurso que se tem então vou gravar então o áudio então vamos ver se vai sair de primeira na gente às vezes costuma sair às vezes não mas vamos ver olá pessoal do canal motorista leandro ferreira agora no nosso canal homenagem a aviação nossa senhora da penha aparentemente parece que tá bom mas vamos ouvir né só ouvindo que se tem a certeza olá pessoal do canal motorista leandro ferreira agora no nosso canal homenagem aviação nossa senhora da penha perfeito maravilhoso uma vez gravado o início vamos para a parte final vamos agora acionar o microfone gostou do vídeo então deixe seu like a e não se esqueça de se inscrever no nosso canal perfeito maravilhoso não está perdido ainda não dá para recuperar não se esqueça para lá 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 no nosso canal um forte abraço para você e até mais depois é só juntar uma gravação com a outra e fica perfeito seu like a e não se esqueça de se inscrever no nosso canal um forte abraço para você e até mais perfeito aqui agora já pego já junto vou fazer duas gravações se transformar em uma primeiro nosso canal um forte abraço para você e até mais pronto perfeito de agora para frente eu vou estar colocando o fundo musical aí já é um novo processo eu tenho que fazer uma mixagem para estar mixando a voz com o fundo musical e vou também em cima da minha voz colocar um compressor para comprimir a voz vou deixar ela toda nivelada no caso a gravação e na sequência vou estar colocando um reverb para estar dando uma equalização e dando um peso maior na voz essa é a forma que eu trabalho porém com muito amor e com muito carinho com pouquíssimos recursos para levar até você em qualquer parte do brasil e em qualquer parte do mundo algo de grande qualidade dentro de dicas da nossa profissão e também através da busologia agora nós estamos agora partindo um pouco para o lado da busologia atendendo a pedidos de inúmeros busólogos faz uns vídeos aí de ônibus a gente curte pá estamos fazendo e tem dado um resultado muito bom e neste ano de 2020 a minha pretensão é criar uma rádio web rádio web motorista leandro ferreira com uma programação voltada para todo o meio rodoviário com música de qualidade e informações que agregam mais conhecimentos para nossa profissão isso tudo no ano de 2020 eu só não sei quando vai ser por causa dessa pandemia essa pandemia veio e está atrapalhando alguns planos mas eu tenho fé em deus que até no final do ano de 2020 nós teremos mais uma mídia de grande comunicação que será agregada ao grupo motorista leandro ferreira de comunicação galera fique ligados porque ainda hoje nós teremos vídeo aqui no canal motorista leandro ferreira por favor deixe seu like se inscreva deixe seu comentário faça esse canal crescer para a honra e para a glória de deus é um canal muito simples mas é um canal feito com muito amor e com muito carinho para você um forte abraço e até a próxima se deus quiser